Eita, que lugar é esse? Cadê você? Ah, tá aqui. A minha arminha tem laser. Aham, da favela azul. Ó, a gente tá numa espécie de estacionamento aqui. A gente tá vendo que tem... Se localizar pra ver onde que tem mina. Sempre olhar pro chão aqui nesse mapa. É. Deve ser uma coisa redonda, né, mina? Não sei. Tá, vamos dar uma olhada no que a gente tá aqui. Ó, tem um prédio bem grandão aqui. Aqui parece uma avenida. É uma avenida na principal. Eita. Epa, e nós? Não, não é. Não é. Ali parece o fim da rua, ó. Bloqueado. Tá, vamos ver. Terra Group, por que que tem escrito ali? Não parece ser uma avenida, ou parece? Acho que é, né? Buda Lounge. É no começo de uma avenida. Ah, já sei. Lá no topo do mapa, lá no começo da avenida. Eu acho que é lá. Ó, porque tem um metrô bem na frente, ó. Tá, vamos ver onde que é o nosso... Nossa extração pra gente saber onde a gente vai. Clima of the street. Collapsed crane. Quest site. Tá perto. Cuida. Tô parada. Tô parada. Tá vindo. Vai. Vai reto, passa uma. Duas na terceira direita. Então vai descendo aqui na terceira direita. Vamos indo no caminho e a gente vai ver quem que a gente mata. Pode ser? É, pode. Se a tela a gente chegar, viu? Mas tem que cuidar com o cara aqui. Vamos olhar pro chão, né? Não tem nenhuma porta vermelha aqui no caminho. Não. Tá, vamos começar a contagem das ruas, hein? Pra gente não se perder. Três, né? Epa. A esquerda. Calma. Ó, uma. E aí, tô escutando alguém falar. Também tô. E aí, em mim. Cuidado. Ai, é, porra. Ai, me acertou. Ai, acho que é bem de trás. Eu acho que é bem de trás. Vamos correr, vem. Tem uma janela aqui, vem. Ó, a gente passou uma, beleza? Ah, não tô conseguindo subir. Dá pra ir? Tá, aqui foi duas, né? Oi, essa foi a segunda. Tá na próxima. E aí, depois vira pra onde? Na terceira. Pra direita. Ó. Pra esquerda. Entra aqui um pouco. Ué, não entra? Pois é, ré. É isso que acontece comigo. É a porta aqui, é porque é vidro. Tá. É do lado esquerdo. É num... Crane em guindaste. É num guindaste caído. Espera descansar um pouco. Sim. É que tem que cuidar, que às vezes é janela e tem vidro, entendeu? Aham. Eu já me confundi com essa porra e morri. Eita. Olha lá o guindaste. Aham. Cuida com esse negócio aí esquerda. Às vezes não tem bomba no chão. Tá, mas a gente vai extrair e a gente não fez nada. Não. Vamos ficar por aqui e vamos... Tchau. Que faixa. Ó. Cuidado aí na frente. Pega a curva, pega a curva. Vem cá. Tô escutando o passo. Chama aí, velho. Ó. Geralmente esses que ficam gritando é... Eita. É... É anti. É anti. Tá vindo ali de trás. Matou? Não morreu. Onde que ele tá? Perto da retroescavadeira? Ó, tem mais ainda. Fudeu. Cadê? Você? Aham. Ele tá ali perto da retroescavadeira. Atrás. Ó onde que tá a retroescavadeira? Eita. Lá em cima. Lá em cima. Tu saiu daqui? Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Aqui por trás. Aqui atrás de ti. Acho que foi tu que matou, né? Não sei. Não sei. Eu vou lá lutar ele. Cuida aí. Cadê a arma de cê porra? Ah, uma pistola. Como que eu troco a... Eu queria avançar, mas cadê esse maldito? Não tem nenhum cover aqui. Tem aquelas caixas ali na frente. Tô pensando, cara. Tem que achar algum cover pra mim correr. A extração é pra ser aqui do lado, se eu não me engano. Eu queria ir correr lá pra lá. Vou tentar. O que foi? Esse aqui tá aí? O que? Pha**a, não vai se roubarem. Peraí, peraí. Peraí. É lá em cima. Peraí, peraí. O que eu não me engano? Caralho, essa metralhadora vai muito rápido Ó, atingi ele, tá tossindo Matei um Ainda bem que eu não trouxe Espera, cadê mesmo? Ah, não trouxe munição sobressaliente, cara Fudeu Tem mais aí? Eu tenho 5 balas, ó Eita Nossa, é você? Matou? Aham, sou eu Mas matou ele Não falei que eu tava indo Ó Matou? Fora? Fora? Vai fora Ele tá vindo Ele tá subindo, né? É você que tá caminhando? Aham Tocando o pento Ah, ele tá chegando Aonde? Aqui Aqui Você tá atirando? Matei Boa Ó, eu tô aqui em cima, hein? Não vai me matar Não vai se confundir Tá Vai lá lutear? Vou Vai lá que você mereceu, hein? Aqui Aqui, sim Ai, 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 ai Tem você? E agora? Nossa, cara O que? Que lute bom que eu peguei aqui É tu que tá correndo? Não Cuidado Eita em mim Aonde? Aonde? Embaixo? Do outro lado Do outro lado Pra trás desse prédio Pra direita? Pra direita Isso, pra direita Ai, que merda Ah, acabou a munição Vixe, vixe Só foge, só foge Ah, não tem mais munição essa porra? Não é Vai no meu corpo lá que tem Ai, que merda Cara Acho que eu peguei ele Ai, tava tão feliz Nossa, tenho medo de cinco tiros Cacete, mano Olha lá ele morto Opa, tá vindo mais, hein? Fudeu Ai, que saco Não tô com certeza de sair viva Mano, por que ele não recarregou assim? Ah, eu não troquei, ó Porra, não deu tempo Nem me toquei Ai, meu Deus Que pressão, hein? O tiro eu fico atraindo os outros, né? Hã? O tiro atrai os outros Esquebe, né? Com certeza Ó, o coletão Tava sem Inspirador Não sei por que serve essa bosta Só não Só não Lutei É meu corpo, tá? Por quê? Porque eu fiz seguro Da minha arma De tudo? Aham Eu vou pegar o que você não fez, então Tudo Eu fiz seguro da minha arma Das minhas munições E do meu colete O resto pode pegar Mas não tinha nada de mais Ó quanto corpo tem morto aqui Sim Eu preciso extrair, hein? Já peguei um loot bom Eu acho que já matei esse Kevin Que eu deveria Tá, eu vou lá no teu corpo agora Puta, ó a arma Esse não é meu corpo Que coletão da hora o cara tem aqui Pô, queria levar ele Será que cabe? É eu É eu É teu? Aham, não pega Essa é tua arma? Não Para de já já Opa, ele tem uma mochilona Acho que vai dar boa, hein? Vai dar bom Confia Ou não? Confia Não, pera Agora eu tô dividido, hein? Pera aí Aê, agora deu Gestão de inventário Foi no meu corpo? Aonde que tá teu corpo? Lá atrás Vê detrás esse mundiço? Aham É esse que eu carcomotei Fica devolvido Bem atento Vou pegar essa bala clava aqui Cadê teu corpo? Tá lá atrás Esse aqui? Acho que é NPC Meu Deus, quanta coisa Já não tem mais Tá, mas lá atrás Aonde? Tá dentro do prédio? Tá fora? Como que é? Não, fora do prédio Ah, fora ainda? Fora Aí você me lasca Tá, aqui na terra Aonde? Não, vai pro outro lado O que que você tem de bom ali pra me pegar? Nada demais, eu acho Não lembro o que que eu peguei Esse sou eu Esse? É, ó, a primeira arma não pega Tá Colheita, posso? Não, nem a minha veste tática Nem nada Você colocou a segura das cartuchos? Botei Tá aí O resto pode me pegar Esse que posso pegar, então? Pode Porque tudo isso eu botei Só a veste tática com os cartuchos Tá, beleza Eu vou embora daqui Pelo amor de Deus É, porque já tá com muita coisa Cara, onde que sai agora? É aqui? É aqui Não tá saindo Não tá saindo Então não é aí? Ah, é aqui, ó Bem nesse canto aqui, ó Ah, tá Aí atrás desse prédio? Bem, bem, bem encostado no No que dá esse caído